E você sabe quais são as principais doenças que atingem os olhos? Segundo o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, 34% dos brasileiros nunca foram médico oftalmologista. Confira mais informações. O cuidado com os olhos deve ocorrer durante todas as estações do ano. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, atualmente cerca de 285 milhões de pessoas estão visualmente prejudicadas no mundo. Desses, entre 60% a 80% dos casos podem ser evitados e tratados. Aqui na prática da oftalmologia, no consultório do médico oftalmologista, as doenças mais comuns são primeiramente aquelas que a pessoa precisa usar óculos. São os chamados erros de refração. Então nós temos a miopia. O que é miopia? Miopia é quando o olho cresceu um pouquinho mais do que deveria e a pessoa tem dificuldade de enxergar de longe. Isso é a miopia. Ela começa por volta dos 10 anos de idade, primeira, segunda década, e aumenta até por volta dos 30 anos. Tem outro caso quando o olho é um pouquinho menor que o normal, que é a hipermetropia, que a pessoa tem dificuldade para ler perto, cansaço para ler. E o astigmatismo. O astigmatismo é quando o olho cresce um pouquinho inclinado, e a pessoa tem queixas de cansaço, dor de cabeça. Então esses tipos de problemas, geralmente a pessoa pode resolver com os deóculos, ou pode usar lente de contato. E quando o grau estabiliza, chega uma idade que estabiliza, pode optar pela cirurgia refrativa. Existe a cirurgia refrativa laser, onde a gente aplica um laser nessa camada do olho, que é a córnea, e vai corrigir tanto miopia, como hipermetropia, ou astigmatismo. Então esses são os problemas, assim, podemos dizer, mais comuns que aparecem no consultório de oftalmologia. Fora isso, tem as doenças, né? E temos a catarata, que é uma das causas mais frequentes de cirurgia, é a maior causa de cegueira curável no mundo. O que é a catarata? Todos nós temos uma lente ali dentro do olho, chamada cristalina. Essa lente tem que ser transparente. Quando vai formando catarata, ela vai ficando opaca assim. Então a pessoa começa a ter a visão turva. E isso, a principal causa é a idade. Mas existem alguns remédios, algumas outras características, o trauma, algumas medicações, podem também desenvolver catarata. E o único tratamento é a cirurgia. A cirurgia da catarata é uma cirurgia que evoluiu muito. Hoje em dia ela é feita com anestesia só oncolíria. A pessoa vem, opera. Como que é a cirurgia? A gente entra com um aparelho dentro do olho que suga essa lente suja e no lugar a gente põe uma lente limpa lá dentro do olho. A pessoa é feita em seu regime ambulatorial e o índice de sucesso é muito grande. Outro problema também que é muito comum no consultório é a retinopatia diabética. As pessoas que têm diabetes, quando o nível de glicemia é muito alto, a diabetes vai começar a causar alterações nessas veias do olho aqui dentro, nessas artérias, e começa a ter hemorragias, edema dentro do olho e é uma causa de cegueira até irreversível. Então é muito importante a pessoa que tem diabetes seguir um acompanhamento com o seu médico, seu endocrinologista, seu clínico geral e um acompanhamento oftalmológico. E o médico oftalmologista, examinando o fundo do olho, vai ver se essas artérias estão todas boas ou se tem alteração. Se tem alteração, ele vai fazer tratamento que pode ser fotocogulação a laser ou injeção de medicamentos. Enfim, o médico oftalmologista vai saber qual é o melhor caminho a tomar. A visão é um dos sentidos mais importantes e complexos do corpo humano. Por isso é necessário tomar alguns cuidados, principalmente em relação a ceratocone. Então existe uma doença que se chama ceratocone, ela é uma doença que tem um componente genético, mas ela tem uma evolução muito maior em pessoas que coçam os olhos. Então pessoas que têm esse hábito de coçar, esse hábito aqui, fazem com que essa camada do olho que é a córnea ela vai ficando bicuda, vai ficando em formato de cone. Isso chama-se ceratocone. É uma doença que costuma surgir entre a primeira e a segunda década e evoluir até por volta dos 40 anos. Quanto mais a pessoa coça, maior a chance de aumentar. E é um problema que você não resolve sempre com óculos. Nos estágios iniciais, ela cria uma miopia e astigmatiza, você usa óculos e melhora. Mas tem casos que não adianta mais óculos e você tem que partir ou para uso de lente de contato dura ou mesmo cirurgia. Inclusive, em casos muito avançados, o transplante de córnea, que é o último recurso no tratamento do ceratocone. E essa ceratocone, ela dá mais em crianças, adultos, gente com mais idade também? É, como eu estava falando, o ceratocone costuma iniciar entre os 10 e 20 anos e evolui até por volta dos 30, 40 anos. Quanto mais nova a pessoa, mais o risco de aumentar. Com a idade, depois dos 40 anos, a córnea, dos 30 anos, a córnea mesmo começa a ter um processo de envelhecimento, ela vai endurecendo e diminui a progressão. Mas até os 30 anos, o risco de aumento do ceratocone é muito grande. Então, muito importante que os pais já comecem a ensinar as crianças desde nova que não pode coçar os olhos. Esse hábito é muito ruim. Às vezes, só estou educando que não pode coçar, a pessoa não desenvolve esse hábito. Outras vezes, necessito usar um colírio antialérgico para evitar que as crianças cocem os olhos.